Ai, meus queridos e minhas queridas, hoje vai ser um dia deveras especial. Há três anos atrás, galera, nós jogamos um game aqui no canal que foi considerado durante muito tempo como o pior jogo de toda a existência desse sistema solar. É claro que eu estou falando de RegularShow.exe, ou como alguns preferem chamar, apenas um show.exe, tá ligado? Não teria outro motivo pra eu estar usando essa touca se eu não estivesse falando desse jogo, porque hoje iremos jogar uma versão remasterizada de RegularShow.exe, galera. Pois é, isso aqui já é um remaster mais justificado do que GTA V pra PS5, na minha opinião, não queria dizer nada, mas isso aqui merece um remaster, porque esse jogo aqui, ele é uma obra-prima da humanidade. Vocês não estão ligados, se vocês não conhecem esse jogo original ainda, vai dar uma olhada no vídeo aqui no meu canal, RegularShow.exe. E por que eu estou jogando isso aqui? Não é somente uma versão com gráficos melhorados, tá? Pelo visto, tem coisa nova nesse jogo, e afinal de contas, eu não poderia deixar um assunto inacabado dessa latitude aqui no canal, não é mesmo? Eu sei que latitude não fez sentido nenhum na frase, mas enfim. Sem mais delongas, galera, RegularShow.exe. Vamos ver se isso aqui vai ser melhor do que o original, se vai ser pior. Eu sei que é assim, esse jogo, ele tem um tamanho menor do que o original, tá? Eu só queria falar isso, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos ver o que nos aguarda nessa versão remasterizada de RegularShow.exe. Aviso, esse jogo contém sustos inesperados e não é adequado para pessoas que são sensíveis de emoções, alguma coisa. Nem deixou ler o bagulho. Mas enfim, eu já não posso jogar, eu vou estar enfrentando aqui esse jogo com as forças da minha vida, tá ligado? Minha vida depende disso e vamos que vamos, galera. RegularShow... Não acredito que eu estou jogando isso de novo. RegularShow.exe, galera. Remaster Edition para PS5 exclusivo com todos os DLCs adicionados, tá bom? Vamos começar então essa bagaça, porque eu estou muito curioso para ver o que nos aguarda aqui, tá? Então vamos lá, Start Game, a tela de título já começou meio bizarra, meio acinzentada, meio preto e branco, meio retrô, tá ligado? Inclusive... Isso é familiar! Isso é familiar, puta que pariu, não é possível, velho. Ó, provavelmente vocês já devem saber aí que o RegularShow foi um desenho que já acabou hoje em dia, tá ligado? Já teve o seu episódio final, sua conclusão, e hoje a gente vai jogar a conclusão da conclusão, tá ligado? Isso aqui vai ser emocionante demais, velho, mas enfim. Bom, estamos jogando com o Rigby aqui, né? É o Rigby o nome desse filho da puta, né? Espero que eu esteja falando certo, senão a galera vai me corrigir, eu estou fudido, tá ligado? Ah, é o Rigby, maluco! Eu virei expert nessa porra. É um dia perfeito para brincar com os meus companheiros, não é mesmo? Cara, começou do mesmo jeito, tá ligado? Dá para você sambar, o cara não tem animação de andar, Tá uma casa bonita ali atrás, pelo menos a casa bonita. Detalhe, é... Esses gráficos aqui, tá ligado? Você percebe que ele tá meio cinematográfico, ele tá com umas bordas pretas aqui, tá ligado? Isso aqui é do jogo, é do jogo, foda-se. O jogo começa com tela cheia na tela de título e agora vai para o modo cinema, foda-se. Oh, Mordecai, que novidade. Não esperava encontrar você aqui, não é mesmo? E aí, cara? Cala a boca, idiota, meu Deus. Que cara grosso, velho, tá de TPM, velho. O quê? Ai, meu Deus, que medo. Até lá, até lá, velho. Você tenta escapar de mim, não é verdade? Tá, isso aqui eu não me lembro do jogo original, hein? Isso aqui eu... Eita porra! Ó, agora... Você percebe que o Rigby já sabe o que vai acontecer. Porque ele já passou por isso antes, tá ligado? Ele já tava com uma cara tipo, mano... É sério o que você tá fazendo eu fazer isso de novo, seu filho da puta do caralho? É sério, três anos atrás você fez eu andar por essas ruas de novo. E enfrentar esse jogo bosta de novo. Porra, velho. Deveria ter esse jogo pra PS5, na moral, velho. Bom, tá todo mundo fodido. Tá lá o Frankenstein cortar no meio. Tá o cara com uma jujuba na cabeça também, tá ligado? A jujuba gigante aí. O princesa jujuba. Galera vai ficar puta comigo. O que está acontecendo aqui? Quer fazer só Pops? E pro homem muscular? Eu não sei qual é a tradução no Brasil. Infelizmente eu não acompanho tanto assim o Regular Show. Nem acompanhei muitos episódios. Eu sei basicamente o básico do básico do básico do básico do básico, tá? Só os dois protagonistas basicamente. E eu sei que o episódio final foi épico pra caralho, tá ligado? Só isso. Oh, meu Deus. O Mordecai, velho. Ele está pintado de vermelho, velho. Não deu tempo de pegar o AB. Se sujou todo esse filho da puta. Ó, eu não queria dizer nada. Mas se você comparar os dois tamanhos. As possibilidades são grandes. Eu não queria falar nada, não. Mas tá nessa posição. Tem que mamar, tá ligado? Que porra. Rigby, vá para o parque. Você não pertence aqui. Go from the park. Vá do parque. Essa tradução não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas enfim. Eu juro que a primeira coisa que eu li foi o cu, tá ligado? Vai dar o cu lá na esquina, tá ligado? Ah, bacana, 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 velho. O que vai acontecer agora? Ok. Só chuvisco. Plá twist. Isso eu não... Isso eu não esperava não, velho. Eu não me assustei não. Foi impressão... Ó, isso aqui já é novo. Isso aqui já não tinha no jogo original, tá ligado? Estamos jogando com Mordecai. Pelo menos não que eu... Não, não tinha isso aqui no jogo original. Só tinha a mesma rua, a mesma praça, o mesmo banco, a mesma puta aqui. Nossa, olha o Rigby meio. Olha o Rigby deitado na metade. Mano, olha o tamanho do esqueleto dele, velho. Tudo bem, eu sei que isso aqui é uma corda, mas, mano, que corda é essa? Que corda é essa, velho? Isso aqui tá parecendo... Tá parecendo uma escada de jogo de Nintendo, tá ligado? Não, não, isso não pode ser possível. Você mandou ele se fuder? Porra. Meu amigo, fiel, rest in peace, descansa em paz. Descansa em partes, né? Faz mais sentido. Quem poderia ter feito isso? Você mesmo, seu otário. Nossa, olha os olhinhos, velho. Olha os olhinhos. Mano, eu quero uma touca personalizada com esses olhinhos pretos, velho. Eu vou fazer, eu vou fazer, na moral. Vou vender, vou ficar milionário, vou vender mais do que GTA V no PS5, mano. E sim, eu vou alfinetar GTA V no PS5 pra sempre. Porque, puta, remaster desnecessário, né? Já foi remasterizado cinco vezes. Esse aqui é o primeiro remaster. Então, esse aqui já é mais justificável, tá ligado? Porra, velho. Esse aqui tá mais... Esse aqui tá mais bizarro, velho. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô caucardíaco, velho. Tu que dá o cu no Esquimão. Peraí, peraí. Vamos tentar ler que parece que tem alguma palavra aqui, ó. You... You... And now... You... Can't escape me. Ah! You know you can't escape... Eu acho que tá escrito isso. Você sabe que você não pode escapar de mim. Venha! Come out! Come out! Where you are! Wherever you are! É o certo, né? Mas, enfim. Eu não vou... Eu não vou xingar... Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah! Agora é quando você desejou que isso nunca tivesse acontecido. Não deixa eu ler. Não deixa eu ler o bagulho, velho. Olá, jogador. Mordemon? O que é mordemon, velho? Morde... Ah! Mordemon. Mordecai demônio. Mordemon. Mordemon, velho! Olá, jogador. O que você quer de mim? Parece que todos os personagens estão mortos. E eu acho que você deveria ir com eles. E o que você pretende fazer comigo quando você me matar? Você se importa com isso ainda? Você vai tá morto, velho. Você vai tá no limbo. Você vai tá assombrando corredor. Você tá suave, mano. Bem, sinto muito, jogador. Mas eu acho que é uma boa decisão para acabar com minha malignência. Sei lá que porra. Mas primeiro de tudo eu quero te dizer alguma coisa. Não, por favor. Não faça isso. Ih, vai falar que comer a minha mãe na zona. Fudeu, velho. Vai falar que comer a minha mãe na zona. Desde quando... Desde quando você é o único que não me controla no jogo. Ai, caralho, filho da puta. Pô, eu tava me engajando na história. Eu tava... Boa? Boa? Porra? Porra? Isso aqui foi um bom remaster. Esse aqui foi um remaster menor do caralho. Esse aqui foi um remaster... Não, vamos lá, ó. Ó, ó. Em defesa desse jogo aqui, o remaster definitivamente foi bem melhor que o jogo original, tá ligado? Só que ainda é regular show, né? Regular show você já tem aquela precha, tá ligado? É a mesma coisa que os caras relançarem o Hong Kong 97, tá ligado? Ele vai continuar sendo o Hong Kong 97, lá no espírito, lá na alma, tá ligado? A história não faz sentido nenhum, tá ligado? Os gráficos não melhoraram tanto assim, o Rigby continua flutuando no chão, tá ligado? Ele não anda, não tem animação de andar. Pô, pega um jogo do Game Boy, eu tenho certeza que tem algum jogo de Game Boy, Nintendo DS, qualquer porra, do regular show. Pega o Sprite, rouba e bota o do bagulho, tá ligado? Teve realmente mais coisa, não foi só aquilo que a gente jogou. Eu acho que isso aqui consegue sair da categoria do regular show e consegue subir pra categoria bosta, tá ligado? Ele saiu um nível acima. E é isso aí, meus queridos. O que vocês acharam de regular show remaster? Eu tô muito emocionado. Eu tô afim de chorar um pouquinho, eu confesso, porque, como vocês sabem, né? Como eu já disse, três anos. Três anos atrás a gente jogou o original. E hoje a gente conclui o remaster, tá ligado? Mano, é um sentimento de conclusão, velho. Eu posso acabar o canal aqui, tá ligado? Enfim! Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aí. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Que a gente traz muita coisa boa, muita coisa bizarra. Muita coisa bizarra, tá ligado? E comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, desse jogo. O que vocês acharam do remaster? O que vocês acharam do remaster? O que vocês acharam do remaster? Pra download na descrição, baixem e coloquem na área de trabalho de vocês, que é sucesso total, tá bom? Galera, um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho